Fala galera do canal Barbeiro de Sucesso, hoje eu vou falar sobre um barbeiro que atende pelado. Oi? Sim, um barbeiro que atende pelado. Seguinte, eu não sei do que se trata, tá? Eu só recebi a mensagem de um amigo que falou assim, mano, tem um barbeiro que atende pelado, olha essa matéria e reage em vídeo. Mano, não olha antes, ele falou, não olha antes. Mano, abre a matéria em vídeo que eu quero ver a tua cara. Então é o seguinte, ó, no vídeo de hoje eu vou abrir essa matéria, eu só sei que é um barbeiro que atende pelado, eu não sei o que se trata. Então eu vou abrir aqui e vamos ver juntos. Antes de eu abrir, muito importante, se inscreve no canal, dá o like, faz todo esse esquema pra gente continuar trazendo conteúdo aqui no canal Barbeiro de Sucesso, não te esquece. Dá o like, se inscreve aí, ó, vou reagir, tomara que não tenha a foto dele pelado. O link é do G1, então eu acho que é tranquilo. Então vamos abrir aqui. Bom, acabei de abrir, Cearense se inspira em praia de nudismo e cria barbeiria com funcionários e clientes nus. Ih, rapaz. Seguinte, tá o rosto dele ali na foto, eu vou botar uma tarja ali porque eu não tenho autorização de mostrar ele aqui. Mas ele tá no G1, eu tô deixando a matéria na descrição. Tu quer ver ali? Tá o link na descrição pra te ver a matéria, ó. Legal! Rodinei Araújo, 28 anos, criou uma barbeiria em Fortaleza onde funcionários atendem os clientes nus. O desejo de poder conhecer uma praia de nudismo e a curiosidade sobre como seria oferecer serviços nesse tipo de local foi o ponto de partida para que o cearense Rodinei Araújo, 28 anos, criasse em Fortaleza uma barbeiria definida por ele como naturista, que oferece serviços de beleza para homens com funcionários e clientes nus. Então, a ideia dele é você pegar aquela coisa mais naturalista, aquela coisa... Eu já vi pessoas que falam isso, que é aquela pegada de, mano, o nosso corpo é a coisa natural, a gente não tem que ter vergonha de mostrar o nosso corpo, tá? Então, são pessoas que, mano, pra elas verem o corpo dela nus, não tem problema nenhum, assim. Elas tratam como natural, tipo os animais que a gente vê na rua e tudo mais. Que, por um lado, se tu for pensar, tem uma lógica ali por trás. E eu até respeito isso. Se a pessoa não vê problema nenhum, se as pessoas vêem ela pelada, não tem problema. Eu me incomodaria eu, tá ligado? Mas se as outras pessoas querem para ser pelada, o problema é dela, não tem nada a ver com isso. Então, até aí, tudo bem, tá ligado? Tem uma questão que vai me pegar, que é a quesito da higiene e da segurança pra nós de barbeiro trabalhar pelado, tá ligado? Porque, mano, eu trabalho em barbeiria há anos. Quem assiste aqui também. Mano, acontece direto de encravar um pelinho na mão, de encravar um pelinho no braço em mim, já aconteceu muitas vezes, de encravar pelinhos desse degradê até embaixo, dentro do sapato, dentro do tênis, acontece. Então, eu fico imaginando pelado. Porque imagina, quando tu termina um corte de cabelo, às vezes tu tá cheio de pelinhos e tu tem que jogar um secador e ficar grudando. Imagina aqueles cabelos, tu fazendo um degradê, caindo direto na tua pele. Que nojo. O empreendimento funciona há nove meses e possui duas filiais na capital cearense. Então, tem duas filiais já. Uma no bairro Parangaba, posso estar lendo errado, ou Parangambá, não sei. E outra na praia de Iracema. A barberia conta com seis funcionários, que realizam cortes de cabelo, barba, depilação, banho de lua, limpeza de pele, massagem corporal, entre outros serviços. Massagem corporal. O que é banho de lua? O que é banho de lua? Agora fiquei curando. O que é banho de lua? Banho de lua. Vou pesquisar aqui. Banho de lua é um procedimento estético que consiste no clareamento dos pelos do corpo com pó descolorante e água oxigenada. No verão é muito popular entre mulheres... Ah, tá, tá, tá. É aquilo que o pessoal faz pra clarear os pelos, pra não ter que depilar, tu só clareia. Tá, tá, agora entendi. Agora me pegou isso aqui, massagem corporal pelado. Vai estar o cliente nu, o barbeiro nu numa massagem corporal. Eu tô levando em consideração que a barbearia é barbearia e ela trabalha com coisas estéticas, tá? Somente isso. Realmente eu vendo isso aqui, eu acho que muitos clientes, muitas pessoas podem interpretar errado essa massagem corporal e com maldade. É o que eu penso que poderia acontecer, tá? He he, boi. A concretização do negócio veio durante a pandemia, com a diminuição de clientes no espaço de bronzeamento da mãe de Rodney, onde ele trabalhava atendendo o público masculino. Sempre que via algo sobre o assunto despertava a minha curiosidade. Um belo dia, vi a matéria de uma dessas praias e comecei a pensar como seria oferecer serviços nesses locais. Uma sementinha que ficou. Com a pandemia, os clientes foram se afastando. Conversando com um amigo barbeiro, joguei a ideia dele cortar cabelo pelado. Como assim? Mas tu tá atendendo cabelo e teu cliente... Mano, por que que tu não atende um cabelo pelado? E ele topou e comecei a divulgar o serviço. Tipo, mano, cortar cabelo pelado? Vamos cortar cabelo... Tu cortaria cabelo pelado? Cortaria, cara. Cortaria cabelo pelado, sim. Cortaria. Cara, é um diálogo difícil de imaginar, né? Vamos lá. Procura pelo serviço. O empresário usou as redes sociais para divulgar a barbeira onde as pessoas podiam ficar peladas e, segundo ele, o serviço logo recebeu muitos homens interessados em conhecer o local. Com alta demanda, Rodney alugou um espaço, fez um curso de barbeiro e também passou a atender o cliente. Ou seja, ele não era barbeiro. Ele não é barbeiro. A bagulha do pelado vem ainda da barbearia, tá ligado? Podia ser qualquer coisa. Ele não é um barbeiro, então. Comecei a fazer vários agendamentos. Você não tem noção do tanto de tabu que a gente quebrou. Tanto de tabu, tá pelado, não é um tabu. Só as pessoas não ficam peladas. Não tem nada, nenhum tabu nisso. Ficar pelado não é tabu. Ficar pelado em público é tabu. Gente que tinha verganha do próprio corpo e, quando cheguei aqui, se sente à vontade. A gente desconstrói esse bloqueio do corpo. Aff, como é que tu desconstrói o bloqueio do corpo? Só corta cabelo, mano. Só corta cabelo. Não tô entendendo. É barbearia. O cara atende pelado. Como é que... Não tô entendendo isso aqui. No início, ele teve dificuldade de encontrar outros profissionais que aceitassem trabalhar sem roupa, pois muitos tinham vergonha. Para preservar a imagem dos funcionários que aceitaram, ele passou a adotar apelidos que são usados também no marketing da empresa para atrair clientes. Então é muito difícil de conseguir barbeiros que queiram atender pelado. Eu imagino o porquê, porque eu também não aceitaria. E eu tendo a imaginar que ele teve que procurar pessoas que não são barbeiros para trabalhar aqui, mano. Eu tendo a pensar isso, porque ele teve que treinar as pessoas para ser barbeiro. Nem ele era barbeiro. Já é difícil tu achar barbeiro bom no mercado de hoje, né? Já é difícil. Imagina tu achar um barbeiro bom que não esteja trabalhado que tope trabalhar pelado. Isso é muito específico. Entre aspas. Não posso esconder o fato que muita gente vem através do fetiche... Ah, tá. Isso aqui é óbvio. E no começo os profissionais não queriam ter a identidade revelada. Então eles começaram a usar apelidos como barbeiro urso, barbeiro hétero, ex-motorista de apel... Mas esses apelidos não, né? Mano, esses apelidos são muito... Desculpa, se tu tá reclamando que vem muita gente pelo fetiche, que tu é naturalista e tu no marketing da tua barbearia, tu pega barbeiros pelado, seja atendido pelo barbeiro urso, pelo barbeiro hétero... Mano, desculpa, tu tá usando no teu marketing justamente um linguajar que não é pra atender esse bagulho naturalista. Tu colocaria... Digamos que o barbeiro tem vergonha disso, tu ia colocar o nome do barbeiro Rafael, tu bota o apelido dele, um nome fictício de Tiago, tu bota o nome dele de Renanzinho, Renan, sei lá, qualquer coisa, tu bota qualquer nome. Tu não bota barbeiro urso. Ah, mano, não posso negar que esteja vindo gente por causa do fetiche. Aí no marketing, porque é o que ele falou aqui, ó, falou antes aqui, ó, ele passou a adotar apelidos que são usados também no marketing da empresa. Ou seja, no marketing ele tá reclamando que vem pessoas pelo fetiche, né, ele tá falando que não é essa a ideia, porque a ideia é ser naturalista, mas no marketing ele coloca lá, seja atendido pelo barbeiro urso. Aí não tem como, né, aí tu não tá me ajudando a te ajudar. Tá, barbeiro urso, barbeiro, esmo, trecho, filho, eu trago o povo pela curiosidade, mas sempre tento mostrar que é um trabalho normal, é um trabalho tranquilo. Se é um trabalho normal, tu não bota o apelido do teu barbeiro de barbeiro urso, desculpa, desculpa, não é, se tu acha natural, tem que tratar, que é isso que tu colocou lá no começo da matéria, trabalhar naturalista. Então tu vem com esse bagulho de natural, tá, tu não bota o nome do cara barbeiro urso, porque tu tá, é meio estranho, tá ligado? Se tu botar barbeira junto pra trabalhar pelada, que não tem problema nenhum, tu poderia fazer, e vai lá e bota um nome sugestivo assim de, sei lá, barbeira hétera. Porra, não, não, tá errado, tá ligado? Uma coisa não tá, tá, tá em conflito com a outra. Eu pensando como se eu fosse contratado, tá? Vamos continuar. Os clientes têm a opção de ficar sem roupa ou se preferir ficar de cueca, roupão ou toalha. Porra, cortar o cabelo de roupão, de cueca, mano, imagina encravar um pelinho no... Meu ovo! Deus, meu Deus, que argolinha. Mano, isso aqui quebra todas as regras da biossegurança possível, mano, todas as regras da biossegurança possível. Como é que isso aqui é... Não tem como, mano, cortar cabelo pelado. Agora eu tô absorvendo a ideia, não dá, pro cliente é pior ainda do que pro barbeiro. O barbeiro se tá encravado, tudo beleza. Agora o cliente, mano, pelado, puta merda, mano, imagina pelo, porque a capa não protege 100%, né? Sempre vaza um pouquinho, vai vazar pelo pra dentro, vai cair nas coisas do cara, vai encravar dentro do bagulho, meu Deus. Tá, os clientes têm a opção de ficar sem roupa, se preferir ficar de cueca, roupão ou toalha. Já os funcionários sempre atendem nus. Para garantir a experiência sem transtorno, o Rodinho adotou algumas regras no estabelecimento que devem ser seguidas pelos clientes. A regra principal é não poder tocar no profissional. O fato de tirar a roupa não quer dizer que você pode fazer o que quiser. Tá, isso é capitão óbvio, né, capitão óbvio. Ficar sem roupa dá liberdade no meu corpo e não no da outra pessoa. Tá aí tudo bem, até mesmo com roupa, sem roupa, isso aqui eu concordo 100%. É aquela coisa, tu bota lá barbeiro urso no marketing, reclama que vem tarado e bota a regra que não pode ser tarado, mas no teu marketing tu atrai tarado, vai entender. Também tem as questões das fotos. Qual o problema das fotos? Tu é naturalista, não tem problema tirar foto do pelado. Tem pessoas que vêm com a malícia de querer filmar escondido. Por isso a gente inibe o uso de celular para ser usado só em casos extremos. Como assim o cara vai na tua brebeira e não pode usar celular? Assim a gente preserva a imagem dos clientes. Conforme Rodinei, 60% dos clientes que vão ao local são turistas e o público é variado. Desde LGBTQIA+, a homens héteros. Alguns deles casados. Isso é, pessoas naturalistas não vão se importar, isso tanto faz. Além de cortes, cabelos e barbas, o serviço de depilação entra entre os mais procurados. Tanto faz. Crítica dos vizinhos e apoio da mãe. Rodinei afirma que quando as pessoas do bairro onde ele morava souberam da barbeira, passaram a criticá-lo, porém a mãe sempre apoiou. Trabalhava com ações sociais, blá 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 blú. Em expansão, a barbeira naturalista irá lançar no próximo ano o projeto Barbeira Locomotivo, com uma equipe de profissionais para oferecer os serviços em cidades do interior e em outros estados do país. E termina aqui a matéria. Seguinte galera, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Eu vou dar aqui agora a minha opinião depois de ler, brinquei aqui, dei risada, tá? Mas pra mim ficou um pouco conflitante aquele lance dele falar que é naturalista, mas me pegou muito o barbeiro urso, o barbeiro hétero me pegou muito porque botou no apelido do cara a sexualidade do cara e botou no marketing isso, tá? Isso foge dessa ideia naturalista. Porque a ideia do naturalismo, pelo que eu, o pouco que eu sei, eu sou ignorante, me corrija se tu é naturalista, me corrija aí. É tratar isso como natural, tá? Não, não sexual. Não tem sexualidade. Pessoal vai num praia de nudismo, não é porque as pessoas veem o corpo como uma coisa natural, como tu vê meu cotovelo. Tu não sexualiza aquilo. E aí tu vai no marketing, bota apelidos que te puxam pra esse lado, me pega um pouco. Parece que não tá conversando as duas coisas. Somos natural, tudo mais, mas a gente bota apelido nosso barbeiro de barbeiro hétero, barbeiro, barbeiro urso. Me pegou, me pegou bem. Me pegou, tá? Eu como barbeiro nunca trabalharia assim por quesito de biose... Primeiro porque eu tenho vergonha do meu corpo, tá? Eu sou muito reservadinho pro meu corpinho. Mas, além disso, a questão da biossegurança mesmo, né, galera? Como a gente sabe, pra... Mano, eu não trabalho de chinelo. Critico o barbeiro que trabalha de chinelo. Já acho perigoso. Cair uma lâmina, caiu uma tesoura. Mano, encravar pelinho. Imagina trabalhar totalmente pelado, tá? Imagina trabalhar totalmente pelado. Realmente fica muito perigoso. Imagino se eles não usam calçado, pior ainda. A chance de dar merda é muito grande. O cliente pelado também, a chance de dar merda é muito grande. Caiu um cabelinho de alguma coisa assim. Então, eu não trabalharia assim de jeito nenhum. Porém, eu acho que ele tem o total direito de trabalhar desse jeito. E eu não trabalhar não quer dizer que ele não pode trabalhar. Então, eu, pra barbeiria, se tá funcionando, pra mim tá top demais. Não tenho nada contra. Eu acho que o cara tem que ter liberdade de abrir o negócio que ele quiser. Então, eu nunca vou ser contra isso. Os clientes que querem vão ir lá. O cara que quer ir tá lá, tá lá. Botei minhas críticas aqui. Mas quem sou eu pra criticar? Quem sou eu pra criticar? Uma dica que eu dou pra eles. Tu quer que o bagulho seja levado a sério pra atrair público naturalista? Não quer que atraia esses taradões? Acho que talvez mudar um pouquinho isso aí de botar barbeiro urso, esse tipo de coisa. Tenta tratar como natural mesmo. Mas isso aí vai de cada um, tá? Se o cara tá feliz, tá ganhando dinheiro, tá com cliente, tá com sorriso no rosto. É isso que importa. O ramo da barbeira é isso. Uma diversidade. Eu não trabalharia assim. E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Tu trabalharia assim? Sim ou não? Tô muito, muito curioso pros comentários. A gente vê no próximo vídeo aqui no canal Barbeira de Sucesso. Esse foi o vídeo mais aleatório de todos. E eu quero minha última palavra que eu quero falar. O cara tem a liberdade. Eu não sou aqui pra julgar ninguém, tá? Que é um vídeo pra entretenimento, pra gente se divertir, beleza? Só pra gente se divertir. O cara tá feliz, tá tudo certo. Muito obrigado, valeu e fui!